Para todo o Brasil, Paulo Babilônia Paulo Babilônia Toda noite você chega, é sempre assim Não procura mais meu colo, me nega carinhos E vai dormir Você faz de mim Um objeto pronto para ser usado Na nossa cama, você diz que está cansada Não satisfaz minha carência de você Mas o que fazer? Se no meu peito um coração apaixonado Insiste sempre que é pra ficar do teu lado Mesmo sabendo que você não quer saber Submisso eu sou, sou submisso Dessa mulher eu sou Sou dependente, sou carente desse amor Que é tão forte, mas não é correspondido Eu já tentei trair, mas não consigo enganar meu coração Porque na hora de tomar a decisão Ele me implora que é pra eu ficar contigo Eu já tentei trair, mas não consigo enganar meu coração Coração apaixonado Coração apaixonado Insiste sempre que é pra ficar do teu lado Mesmo sabendo que você não quer saber Submisso eu sou Submisso eu sou, sou submisso Submisso dessa mulher eu sou Sou dependente, sou carente desse amor Que é tão forte, mas não é correspondido Eu já tentei trair, eu já tentei trair, mas não consigo enganar meu coração Porque na hora de tomar a decisão Ele me implora que é pra eu ficar contigo Submisso eu sou, sou submisso Dessa mulher eu sou Sou dependente, sou carente desse amor Que é tão forte, mas não é correspondido Eu já tentei trair, mas não consigo enganar meu coração Porque na hora de tomar a decisão Ele me implora que é pra eu ficar contigo Direto do Maranhão para todo o Brasil Paulo Babilônia Oi Nelson, prazer estar contigo aqui, viu? Rapaz, que estilão bonito Rapaz, que estilão bonito Desculpa Até isso É